sertão da bahia colaborando com o canal nosso amigo Humberto Vinicius e aqui no besouro conhecido por rola bosta está trabalhando duro levando o alimento para sua toca o danado é forte você que não está inscrito no canal dele se inscreva curta e ativa o sininho vai vir bem mais novidades aí para você já é noite e o besouro não para de rolar bosta é isso aí pessoal colabore aí com o nosso amigo se inscreva no canal dele e enquanto isso rola bosta vai continuar rola bosta e pelo resto de seus dias e valeu até mais caiu tão bom coitado do rola bosta